Vulgo Fiat, o mais brabo do YouTube Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê E deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê É o Samick pra tocar Eu tava aqui pensando Imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca Pra te deixar louvar Sonhei com o teu sorriso Querendo o seu amor Querendo sua atenção Vai me falar Deixa eu contar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê E deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê É o Samick pra tocar Pra tocar Eu faço com você, bebê Eu faço com você, bebê E deixa eu falar pra você E deixa eu falar pra você É o Samick pra tocar É o Samick pra tocar Legenda Adriana Zanotto